Ah, meus amigos, temos aí, ó, juntamente Kinder Ferraz, o Kindinho, o Kindinho, nossa, fazia tempo que eu não via esse louco, meu Deus do céu, é os furetos do GBN, né, pai, não é o que faz, meu parabéns, tá todo arranhado, parece que lavado com um pano cheio de pedra, o voo é louco, é o 195 da casa, carento carro, né, eu já estou na Serra do 90, bem de boinha, acho que parei no meio 8, 4 horas da tarde, dormi das 4 da tarde às 7, vamos ver, vamos ver a meia sexta-feira, amanhã é ficar em casa, carregar o caminhão, deixar carregado e tudo certo, então, não tenho muita pressa de chegar para descarregar, então, o problema é ter que parar em algum lugar que tenha sinal por causa desse rastreamento, então, eu parei no meio 8 ali, daí fui tomar banho enquanto estava voltando, e a sirene estava disparada, mandei mensagem para os caras, os caras falaram que era normal, eu botei ali parada programada, daí eles falaram que bloqueia automaticamente, bloqueia por conta do caminhão, eu desliguei a sirene, né, que ninguém é a boca, ficar com a sirene apitando nos ouvidos do cara, cê tá doida, Kinder Ferraz, 195 de GBL, grupo baseado na noite, beleza, então tá beleza, bom, dá, é meus amigos, ó, e a gente vai descarregar aqui, aí eles dão até um mapinha, ó, cara, no caso eu vim aqui, ó, daí o portão é aqui onde descarrega aqui, e ela falou que tinha que fazer a volta lá para entrar reto, senão não entrava no portãozinho ali, ó a careta, cara, aí daí começou a ter mãos, eu vim reto aqui, e entrei ali, deu um trabalhinho, mas deu boa, agora é só esperar ele chamar para descarregar, carretona, olha, carretona top, careta, né, azulana, lá, acho que eu passei por essa carreta, já vou botar a botina, a chilezenta, para desamarrar, aqui eu dei, ó, uma catinha entra aqui, apodrece o pé do cabrou com essa botina aqui, a minha tá no meu caminhão, no marguinho branco, e não tem chile, não tem chile agora, pega esses aqui, olha, seta a dois, é um desamarrar, já deixar no jeito, vou descarregar, para carregar aí, começar o final de semana, né, hashtag paz, meu Deus, faz uma hora que aquele, o caminhão está em cima da balança, cestou, né, cestou, cestou bonito, o carro está carregado, agora é só esperar, esperar essa balança, tem que liberar para nós ir embora, aí só domingo, que agonia que dá ficar esperando, a gente chega, meio dia eu acho que era, eu acho que tinha carregado antes do meio dia, eles toca até uma, né, esse trabalho que é um, dei paro, dá uma, dá uma e quinze, horário de almoço, vai, 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 embora, esse aqui está vazio, ele vai só fechar o peso e vazar, aí creio eu que já chamo eu também, né, vamos ver, né, vamos ver o que vai dar, ai, olha lá, que sonho, saudade de fazer uma trilhinha, ai, eu gostava de andar de moto no meio do março, você está doido, tá, meus amigos, estamos indo para casa já, né, parei para comer um pastel ali, tem no Bresed ali, nas caçambas ali, tem uma barriguinha de pastel muito boa ali, do lado do Badala. Muita gente me pergunta, como eu falei, se Deus quiser, final do ano, ano de vem, janeiro, fevereiro, aí eu vou comprar a biquidinha, se Deus quiser, e muita gente me pergunta, que estilo que eu vou fazer, como que eu vou fazer, com essa carruceria, barulho, cider, eu quero uma carroceria, pra mim tem que ser carroceria, baú, nem tem carga para baú, cider piorou, Deus do livro, tem que falar de cider, e tem que ser grade baixa, carroceria de 8 metros e meio, limpa, para ficar no estilo, estilo são esses aqui, carroceria de 8 metros e meio, padrão, limpa, certinho, e, quero vermelha, quero ver se achou vermelha, ver se trouxe de lá, aquela dosis, ele já estuda aquela dosis, é um daquela altura, te dizer, não sei, não sei, vamos ver, aquela altura é muito alta, para trabalhar, e não, é porque o Jass, tem aquela azul, que vai de ponto cabeça, e ele anda por todo o cantinho, e pegaram ele de uma vez, só até agora, e fazer, eu vou fazer estilo, aquela do creme do rodrigo, nossa, aquela azul dele ali, também é linda demais, nossa, senhora do céu, com todas rodinhas de alunio, e tudo agora, ficou tensão demais, como é que ficou top, o bicho lá, o cara lá, aí não sei também, como é que eu vou pegar, como é que vai estar, não sei, nem sei, nem procurei nem nada, isso aí, eu vou deixar para o Portela lá, que é o Portela que vai procurar, até esse tempo, ele já mandou, me ligou, dizendo que já tinha achado, uma coisa lá, eu falei, não, eu não quero para agora, quero que está doendo, se não apontando o trem, e vamos ver, como é que vai ser a bicha, se vai estar no grau já, ou se não, porque também não tem como pegar ela, e querer fazer tudo de uma vez, porque vai muito dinheiro, dependendo do efeito, que tiver, a primeira coisa é, se tiver carro, seria boa, se coisa lá, tem mola, mola na cabeça, meter umas 30 molas, já para deixar de ponto, ainda era, e botar para trabalhar, dando boa de mecânica, e o resto, o resto é o resto, sendo boa de mecânica, que tem no mola, arroceria, e roda de alumínio, é um detalhe, ai, 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 que coisa lá, mas vamos ver, temos só pelo ano que vem, agora, correr atrás da bichona, tomara que tenha tudo certo, é para dar, não tem como mudar certo, é só querer, não mudaram, se estou, indo para casa, de novo, ai, 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 amanhã vai vai o caminhão, não sei se eu vou subir, com esse ativo, não sei se eu vou voltar, para o Targuinho, não sei, não sei de mais nada, eu só estou indo, só estou viajando, não sei de mais nada, mas eu só sei, que se eu não ir, com o Targuinho, não subir com o Targuinho, eu vou tirar o adesivo, com o Targuinho, tirar o adesivo, e levar da linha, atrás da, da calcinha, isso, isso, isso eu sei, que eu vou fazer, é, 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 olha, duas semanas já, cara, andando sem ele, daí o adesivo ali, e aí, de certo pouco, passa pelo, pelo compício, daí, não, duvido que ele é adido 13, vai dizer que não é eu, que eu estou no outro caminhão, coisa da nada, ele não queria arrancar, sem saber se eu vou voltar, para ele ou não, por nada, eu arranco, daí eu volto para ele, aí tem que pedir outro adesivo, aí eu vou ver esse final de semana, se eu vou ficar nele ou não, se não, vou arrancar o adesivo também, aí não vou botar mais adesivo de caminhão, não é, graça, um cara botar adesivo de caminhão, um cara troca de caminhão, desgraça, odeio trocar de caminhão, odeio, 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 tudo é, não sei o que eu vou, é, vai, nós sempre funcionários, enquanto nós sempre funcionários, aí tem que só, obedecer, porque se o cara não ir, outro vai, então, manda quem pode, obedece quem precisa, se eu ficar nesse caminhão, uma coisa que eu vou fazer, é tirar esse limitador, ah, não tem coisa mais ruim, cara, aí, aí o cara vai passar os caras, isso ainda foi de boa, não acelerou, mas o cara vai passar os caras, os caras aceleram, e o cara tem que voltar, voltar para trás, e entrar para a direita, é um, é um saco, tem que ser no mínimo, noventão, noventão é de boa já, e é isso aí, bom final de semana a todos, e tudo de boa. E aí,